I don't know, boy, I, 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 gostosa peça, mais nós tem um charme, um charme que completa que nós é, novinha, ah, isso te interessa me sarra, te peça, ah, no bailindo venga que nós é, novinha, ah, isso te interessa me sarra, te peça, ah. No bailindo pega, 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 no bailindo pega, 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 no bailindo Esse novinha é chave Tá gostosa a peça, mas nós tem um charme Um charme que completa que nós é novinha Isso te interessa, me sarra, te peça No baile não pega que nós é novinha Isso te interessa, me sarra, te peça No baile não pega, 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 pega No baile não pega, pega, pega No baile não pega, no baile não pega, no baile não pega No baile não pega, no baile não pega, no baile não pega No baile não pega, no baile não pega, no baile não pega No baile não pega, no baile não pega, no baile não pega No baile não pega, no baile não pega, no baile não pega No baile não pega, no baile não pega, no baile não pega No baile não pega, no baile não pega, no baile não pega, no baile não pega Obrigado.